da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. O presidente se informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessa comissão nessa sessão legislativa. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Indago aos membros, os colegas Betão e Celinho, se podemos fazer as votações, as proposições de segunda e terceira fase em bloco, respectivamente. Eu tenho que votar isso? Como opina o deputado Betão? Favorável, presidente. Obrigada, deputado. Como opina o deputado Celinho? Sim, presidente. Obrigada, dado. Deputado informa que todas as votações serão feitas de forma simbólica, devendo o deputado que desejar votar em contrário, manifestar-se ao microfone. Requerimento número 10.214, de 2021, de autoria do deputado Celinho de Citrocel, requer que seja formulado. Voto de congratulações com o Sindicato dos Auditores Fiscais à Receita Estadual de Minas Gerais, pela eleição da sua nova diretoria, tendo à frente o presidente Edson Matheus e o vice-presidente Marco Antônio Couto dos Santos. Requerimento 10.262, de 2022, de autoria da deputada Ione Pinheiro, requer que seja encaminhado ao governador do Estado o pedido de providências para o integral cumprimento da Lei 23.797, de 20 de janeiro de 2021, quanto à emissão do ato de isenção de tarifas de energia elétrica e de água e esgoto, semelho e copaz aos municípios mineiros atingidos pelas enchentes decorrentes das precipitações intensas no início de 2022. Autoria da deputada Ione Pinheiro. Votaremos em bloco, como vota o deputado Betão. A votação será simbólica. Então, eu solicito aos deputados, os requerimentos estão em votação, os deputados que desejarem votar em contrário, manifestem-se ao microfone. Não havendo manifestação, os requerimentos foram aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. O deputado ou deputada poderá destacar matéria de seu interesse para encaminhar à votação. Eu farei a leitura dos requerimentos e, conforme já pactuamos, faremos a votação em bloco. Requerimento de comissão, os requerimentos são de autoria do deputado Betão. 11.293, de 2022, requer que seja realizada audiência pública para debater a terceirização da gestão de hospitais estaduais da rede FEMIG. Requerimento de comissão, 11.355, requer que seja realizada a visita ao Hospital Regional João Penido, no município de Juiz de Fora, para apurar denúncias de problemas de atendimento e de infraestrutura interna que comprometem o pleno funcionamento do hospital e, consequentemente, o acesso ao serviço público da saúde à população. Ele só tem esses dois. Requerimento de comissão, 11.411, seja encaminhada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, Instituto Estadual de Florestas, período de providências, para que apresente estudos de demanda preliminares à composição do modelo econômico-financeiro e do plano de negócios, no que tange o edital de concessão do Parque Estadual de Bitipoca. Os três requerimentos de autoria do deputado... Betão. De autoria do deputado Celinho do Citrocel, requerimento de comissão, 10.292, requer que seja realizada audiência pública para debater os impactos nacionais, estaduais, diretos e indiretos, nos índices de desenvolvimento econômico e social, de emprego, geração de renda, arrecadação fiscal e outros, em função do corte de 98% do orçamento federal de 2021. Os recursos caíram de 1,5 bilhão de reais para 27 milhões para o programa habitacional Casa Verde Amarelo, antigo Minha Casa Minha Vida. Requer ainda que a Comissão de Desenvolvimento Econômico seja convidada para audiência. Requerimento 10.945, que seja encaminhada à Câmara dos Deputados, pedido de providências para que a presidência coloque com celeridade em votação o projeto de lei 2.564, de 2020, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico e do auxiliar de enfermagem, e também da parteira, já apreciada e votada no Senado. Requerimento de comissão 10.946, de 2021, requer que seja realizada, seja encaminhada à bancada mineira da Câmara dos Deputados, em Brasília, pedido de providências para que os deputados federais de Minas Gerais apoiem e votem favoravelmente ao projeto de lei 2.564, de 2020, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico e do auxiliar de enfermagem, também da parteira, já apreciada e votada no Senado. Requerimento 11.030, de 2021, requer que seja encaminhado à Companhia Energética, de Minas Gerais, semigre, pedido de providências para a urgente regularização do fornecimento de energia elétrica para o frigorífico Paladar, localizado na rodovia 381, quilômetro 265. Requerimento de comissão 11.150, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a revogação da determinação feita às escolas, para que os agentes de serviços básicos reponham horas de trabalho não trabalhadas em função da correta determinação governamental de suspensão das atividades regulares das escolas durante a onda roxa, bem como do atendimento presencial à comunidade, funcionamento interno. Requerimento 11.214, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de providências para a suspensão imediata dos efeitos do ofício CEPLAG, 389, de 2021, que interrompeu, a partir de 6 de novembro, a liberação do trabalho regular de 21 dirigentes sindicais vinculados às organizações de servidores públicos, comprometendo o livre exercício da defesa dos direitos trabalhistas dos seus representados, do serviço público e das liberdades democráticas. Requerimento 11.445, requer que seja formulado manifestação de pesar pelo falecimento de Mônica de Almeida. Requerimento de autoria do deputado Mauro Tramonte, requer que seja encaminhado ao governador pedido de providências para que proceda o reajuste dos salários dos servidores aposentados e pensionistas, considerando que muitos não têm reajuste há vários anos. Requerimento também do deputado Mauro Tramonte, 11.286, requer que seja encaminhado ao Instituto Nacional de Seguro Nacional, Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, pedido de providências para que as perícias médicas para afastamento ou aposentadoria sejam feitas exclusivamente em agências de atendimento próximo ao local de residência dos beneficiários, considerando que muitas pessoas não têm condições físicas ou financeiras para o deslocamento muito distante do município do seu domicílio. Requerimento de autoria do deputado Jean Freire, 11.209, requer que seja encaminhado ao governador do Estado, e a CEDESI, pedido de providências para que seja antecipado o repasse referente ao piso mineiro de assistência social aos municípios que se encontram em situação de emergência em razão das fortes chuvas no mês de dezembro de 2021. E requerimento de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, 11.420, de 2022, requer que seja realizada a visita conjunto com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e ao Centro Mineiro de Referência em Resíduos, no município de Belo Horizonte, para verificar as condições do local para a sua reabertura e para a retomada das atividades de trabalho envolvendo catadores e catadoras, em especial considerando que as mulheres são maioria na categoria. Indago se algum colega quer destacar para votação em separado de alguns dos requerimentos que foram lidos pela... Agora. Se não há manifestação, em votação os requerimentos, os deputados e a deputada que desejarem votar em contrário manifestem-se no microfone. Não havendo manifestação em contrário, estão aprovados os requerimentos. Cumprida a finalidade... Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde. A tarde começou melhor do que amanhã, porque a Serra da Moeda continuou protegida. Gente, eu vou correr... Eu sei que eu tenho... Eu vou... 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 Obrigado.